A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela gola com os cria, os playboys ficam pirados Safadinha só tem ela, adora um muscular Quando ela brota na treta, é vapurra, vapurra, vapurra A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela gola com os cria, os playboys ficam pirados Safadinha só tem ela, adora E quando ela brota na treta, é vapurra, vapurra, vapurra Eita, atualização Vou fuder gostoso na onda do baseado Eu sei que não se pode apresentar em baseado Se mascar na treta, é vapurra, vapurra, vapurra Que postura é essa de bandida e de um barro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima Aí tem pressão, aí tem pressão Se mascar na treta, é vapurra, vapurra Vapurra Me dá assim, gente, me dá assim, vai A Pivetinha é bandida, gosta de um baseado Quando ela gola com os cria, os caras ficam pirados Safadinha só tem ela, adora E quando ela brota na treta, é vapurra, vapurra, vapurra Que postura é essa de bandida e de um barro Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tô representar em baixo Se mascar na treta, é vapurra, vapurra, vapurra Alô, Douglas! Que postura é essa de bandida e de um barro Eita, atualização Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tô representar em baixo Se mascar na treta, é vapurra, vapurra, vapurra Alô, Neto no paredão, cadê a Savera, mano? Piseiro, nós desce no local, ê, tamo junto, ô! Pista do Piseiro Logo pra cima Alô, Riana Logo pra cima Aí! Isso é Manos do Piseiro, ê! Vitinho Norteca Ela sabe que eu não presto Que eu amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor, comigo é só fachada Ela sabe que eu não presto Que eu amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor, comigo é só fachada Prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar Se quiser pedir Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou liga pra você Se tu ama, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Eu briga pra você Se tu ama, eu sinto muito Eu vou ralar Eu briga pra você Se tu ama, eu sinto muito Tu vai se fuder Ela sabe que eu não presto, que eu amo a cachorrada Nasci na petaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor comigo é só paixada Ela sabe que eu não presto, que eu amo a cachorrada Nasci na petaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor comigo é só paixada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer, amor Te namorar, me comprometer Vai gravando, papai Se quiser, eu vou tacar, eu vou ralar Meu amigo pra você, se calma Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se calma Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se calma Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, 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 eu Hoje a mulher é brigada 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 Bota-me soca, faça, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, 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 somos amigos E bota-me soca, faça, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, 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 somos amigos Bora voltar da mídia, fizer o teleno Bora o ilhação, tem que refeitar Chama, chama Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem slay Só quer no sigilinho, é doida por botada É brava demais, essa danada Chamei ela, ela veio Que safada, tá sem slay Só quer no sigilinho, é doida por botada É brava demais, essa danada Joga, tá de burra só Já tá preparada, querendo Bota-me soca, faça, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, 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 somos amigos Bota-me soca, faça, faz o que quiser comigo Na cama sou sua, tua, 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 somos amigos Chama, chama Bota-me soca, faça, faz o que quiser comigo Bora, Tiago, soca Bora, Tiago, soca Bora, Tiago Bola, G, Iphone Tem que respeitar papai Bora com o início dos vídeos Vai, Jairzinho Chama, chama Bora, Marcos Bora, Muita Show E não vai mais com essas palavras de carinho pra me agradar E não vai com esse discurso que comigo não vai mais colar Eu sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos E só que agora eu aprendi pra você e agora digo não E não tem mais meu amor, e não tem mais meu calor Eu tô caindo fora a cabo Cansei de você, cansei de sofrer Pedir só te amar e nunca ser amado E cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada E não vai com essas palavras de carinho pra me agradar E não vai com esse discurso que comigo não vai mais colar Eu sei que sempre fui só um brinquedo que você teve nas mãos E só que agora eu aprendi pra você e agora digo não E não tem mais meu amor, e não tem mais meu calor Eu tô caindo fora a cabo Cansei de você, cansei de sofrer Pedir só te amar e nunca ser amado E cansei de você, cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Vai gravando Wesley, cê vê esse papai Olha nos mando passando aí, ó Galera da Jamacaru FM, parceiro Jota Macedo Tamo junto, irmão Já dá pra ver, anda saudade, mas bateu Esse sorriso engana, seu filho não rio Tá claro que sua decisão diminuiu já Já foi pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdendo as promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebida, aguentadas, ficadas erradas E ai Jatulirium, esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai Jatul, eu pásconei sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, o Negra não tá assim E vai ficar assim, na roda de dinheiro, pra mim Ai Jatul, eu pásconei sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, o Negra não tá assim Vai ficar assim, na roda de dinheiro, pra mim Já dá pra ver, anda saudade, mas bateu Esse sorriso engana, seu filho não viu É claro que sua decisão diminuiu já Já comeu pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebida, aguentadas, ficadas erradas E a Jeco Lírio, com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro A Jeco Pupa esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? E nega não tá assim E vai chorar se não volta ligeiro pra mim A Jeco Lírio, com esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro A Jeco Pupa esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? E nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim E o fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As meninas tão querendo, querendo sentar o rabo O fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As meninas tão querendo, querendo sentar o rabo Aumentou som aí, que eu vou ensinar pra elas Senta raba, quica raba, vai cadela, vai safado Senta a rabo, quica rabo Vai cadela, vai safado Senta a rabo, quica rabo Vai cadela, vai safado Vem, novinha Vem! Tá pra tocar no paredão E fim de semana chegou o paredão Já tá ligado as meninas, tão querendo, querendo sentar o rabo Aumentou o som aí que eu vou ensinar pra elas Aumentou o som aí que eu vou ensinar pra elas Aumentou o som aí que eu vou assim O Cê tá raba, quica raba, vai cadela, vai safado, eu cê tá raba Quica novinha, quica novinha Mix variedade contra o Cê tá moda, meu parceiro Leonardo, até a brasa Tamo junto pra falar Vogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher E foi tanto caco de puta voando Pra todo lado dava papanha de pade e chade de colher E no meio da rua tava o vaso de Tereza No meio do rio tava as pernas de Raquel Em cima da estrelha o cabelo de Maria No terraço de uma casa tava o espírito desaberto Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz o rapariga misto agora todo homem quer E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher Chama no solinha e papai Meu parceiro to em turismo lá do porteiro Tamo junto hein E foi tanto caco de puta voando Pra todo lado dava papanha de pade e chade de colher E no meio da rua tava o vaso de Tereza No meio do rio tava as pernas de Raquel Em cima da estrelha o cabelo de Maria No terraço de uma casa tava o espírito desaberto Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz o rapariga misto agora todo homem quer E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher Eu disse pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher E pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o caco das frutas pra fazer outra mulher Meu parceiro né, dos terrem lá e vejo Cê tamo junto irmão Repressão papai Olha só, lindo, os paredões aí, ó Essa é mais uma da gente, hein Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra tomar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode ligar Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra tomar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode ligar Vem, vem, empinando o rabitão E vem novinha com o copinho na mão E vem, vem, quem quiser pode ligar As bichinhas tão cabulosas e tão doida pra empinar Vem, vem, empinando o rabitão E vem novinha com o copinho na mão E vem, vem, quem quiser pode ligar As bichinhas tão cabulosas e tá doida pra sentar Olha os mano passando aí, ó E o parceiro Bruno do Gravinho Tamo junto, meu irmão Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra tomar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode ligar Ela vem toda invocada com o copinho na mão A ganda vai pra cima, empinando o rabitão Ela só quer uísque, coisa boa pra tomar Na mesa tem coisa boa e quem quiser pode ligar E vem, e vem, empinando o rabitão E vem novinha com o copinho na mão Vem, e vem, quem quiser pode ligar As bichinhas tão cabulosas e tão doida pra empinar E vem, e vem, empinando o rabitão E vem novinha com o copinho na mão E vem, e vem, quem quiser pode ligar As bichinhas tão cabulosas e tão doida pra sentar Olha os mano passando aí, ó Olha o repertório do Rubo Negão Vem, bora pra putaria papai Tu trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa aqui tu vai gostar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, as periguenta quer trepar Tu trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa aqui tu vai gostar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garopa da minha moto, as periguetes querem trepar Eu tenho uma Suzuki de motor envenenado Seu roco chama atenção por onde tem mulher passar As periguetes ficam toda assanhada Na garopa da minha moto, fica doida pra trepar Eu tenho uma Suzuki de motor envenenado Seu roco chama atenção por onde tem mulher passar As periguetes ficam toda assanhada Na garopa da minha moto, fica doida pra trepar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa aqui do regaçã Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, as periguetas querem trepar Trepa, 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 trepa aqui tu vai gostar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto, as periguetas querem trepar Isso aqui é os meus do pinzeiro De cara não Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa que tu vai gostar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garopa da minha moto, as perigueiras quer trepar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa que tu vai gostar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garopa da minha moto, as perigueiras quer trepar Eu tenho uma Suzuki de motão envenenado Seu rouco chama atenção por onde tem mulher passar As periguetes ficam toda assanhada na garupa da minha moto Fica doida pra treplar Eu tenho um assuzo que de motor envenenado Esse rouco chama atenção por onde tem mulher passar As periguetes ficam toda assanhada na garupa da minha moto Fica doida pra treplar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa que tu vai dançar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Na garupa da minha moto as periguetes que treplar Trepa, 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 trepa aqui na minha moto Trepa, 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 trepa que tu vai gostar Trepa, 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 trepa que na minha moto Na garupa da minha moda se ninguém quer que trepa Vem pra tu faria do negão Mais uma lá, vai papai, é pra tocar no palilão Bora, buchinho! Vai papai, olha a guitarra E vai! Ela ligou pra mim e disse que tava carente Comigo não tem fessura, é só botada saliente É só vapo, vapo, vapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do seu almovadão Ela ligou pra mim e disse que tava carente Comigo não tem fessura, é só botada saliente É só vapo, vapo, vapo na novinha com pressão Ela tá com saudade do seu almovadão Vou te pegar de jeito novinha, tô superpa Batei tapas na rabana, se eu Hoje tem bapu, vapo de frente e volta de lado Vai ser toma, 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 toma Vai ser toma, 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 se libera, não se rala Hoje tem bapu, bapu, de frente, cota de lado Vai ser toma, 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 se libera, não se rala Tem bapu, 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 de frente, cota de lado Vai ser toma, 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 se libera, não se rala Sucesso no Parabéns, a Peju! E seus módulos, o papão! Bora, J.P. Ah, senhor! Melanes, o caminho de Ziquiá Comigo não te fez cura, é só botar da salinha É só bapu, bapu, bapu na novinha Com pressão, ela tá com saudade do seu lobo malvadão Ela ligou pra mim e disse que tava carê Comigo não te fez cura, é só botar da salinha É só bapu, bapu, bapu na novinha Com pressão, ela tá com saudade do seu lobo malvadão Vou te pegar de jeito novinha, tu se prepara Joga na pisada do negócio, ó! Hoje tem vapo, bapu, bapu Hoje tem vapo, bapu, bapu Joga a pisadinha do moral Sem vapo, bapu, bapu Te sente cota de lado Vai ser toma, 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 se libera, não se rala Mas umふふocinho Olha a guitarra! Toma, 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 vinho Dure a sua נczel SimoniD mean Sem vapo, bapu, bapu Te sente cota de lado Vai ser toma, 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 se libera, não se rala Mais um подписão né? Eu curti o novo repétor do meu rumo do meu Chegou o fim de semana, toca meu piseira Elas tão doida pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós te amo pro desmantelo E toca aí DJ, eu só lembro desmantelo Chegou o fim de semana, toca meu piseira Elas tão doida pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós te amo pro desmantelo Caí vitinho, eu só lembro desmantelo Parei, dói, já tá ligado? Vara é nova e essa gai Empinando o rabo e tal, e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doida pra sentar Hoje vai ser só cada um que eu te preparo Essa é nóis, hein? CRL conta a minha idade Chegou o fim de semana, toca meu piseira Elas tão doida pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós te amo pro desmantelo Toca aí DJ, eu só lembro desmantelo Chegou o fim de semana, toca meu piseira Elas tão doida pra sentar e eu tô doida pra curtir Hoje o Gera aqui é grande, nós te amo pro desmantelo E toca aí DJ, eu só lembro desmantelo Parei, dói, já tá ligado? Vara é nova e essa gai Empinando o rabo e tal, e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doida pra sentar Hoje vai ser só cada um que eu te preparo Pará! Quando we're going the way you head is low Do you know? Maybe you're scared up in the air I know where place where that will go Where do we hide�로 we cry? I know you're not the only one Whenever you're done I know where place where it below It feel like you fall It feel like you're far away Lost in the dark Breaking the path I don't know your mistake You're taking the law And if there's me to run At the end of the day I know where place a place our weba robbed Se inscreva no canal Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa, balde de cerveja Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Legenda Adriana Zanotto